E aí, programador? Seja bem-vindo à nossa quarta aula aqui do curso gratuito de JavaScript da OneBitCode. Nessa aula aqui, você vai aprender sobre funções e módulos. Duas coisas bem importantes para você poder dar o próximo passo e realmente avançar nos conhecimentos de JavaScript. São duas coisas fundamentais para você começar a criar aplicações mais avançadas, mais complexas e de maior porte, porque as funções e os módulos ajudam muito a organizar o nosso código, certo? Então, como sempre, vamos dar uma olhadinha rápida em o que você vai estar aprendendo nessa aula aqui, ponto a ponto. Vamos lá? A gente vai começar falando das funções, você vai aprender a criar suas próprias funções, vai entender por que elas existem, para que elas servem, como elas podem beneficiar os nossos projetos. E depois a gente já entra falando sobre módulos, que é um assunto um pouco mais extenso. E aí a gente vai falar sobre o que são os módulos, quais são os tipos que existem, a gente vai ver tudo em detalhes nessa aula aqui. E aí a gente vai conhecer o NPM, uma ferramenta que vai ajudar a gente a utilizar módulos criados por programadores ao redor do mundo todo e para ajudar a gente a economizar tempo durante o desenvolvimento, utilizando pacotes e bibliotecas já prontos para tornar as nossas aplicações ainda mais avançadas. E aí a gente vai falar rapidamente também sobre um ponto bem importante, quando a gente entra no assunto de módulos, que são os empacotadores. E a gente vai ver na prática como utilizar um empacotador muito utilizado hoje em dia, talvez o mais utilizado, que é o VIT, certo? Então a gente vai dar uma olhada em como ele funciona e vai utilizar ele na prática nessa aula também. Mas antes da gente avançar, como sempre, vamos também dar uma olhadinha nos exercícios da aula anterior. Então na aula anterior eu deixei para você quatro exercícios, esses quatro que você está vendo aí na tela, ou da tabuada, do fatorial, da média de notas e o joguinho de adivinhar o número. Então vamos agora para o VS Code para a gente conferir como que ficou o código da resolução de cada um desses exercícios. Beleza, já estou com o meu VS Code aqui aberto. E assim como nos exercícios da aula anterior, que a gente viu na aula anterior, eu criei aqui uma nova pasta, só que dessa vez a aula três, com um arquivo HTML incluindo cada um desses exercícios para a gente poder testar, beleza? Você poderia ter feito também individualmente cada exercício numa pasta separada e fica a seu critério, tá? Para a gente ganhar tempo aqui eu já vou passar por cada um deles. O primeiro, que era o exercício onde a gente iria calcular a tabuada de um número, a gente iria mostrar na tela essa tabuada. Bem simples, a gente começa pegando aqui um número, certo? Pedindo através do prompt para o usuário digitar um número, e a gente converte esse número para inteiro, para poder fazer cálculos com ele, para ele ser realmente um número. Eu também criei aqui uma variável auxiliar chamada texto, que é onde a gente vai montar o texto que a gente vai exibir na tela, e aí depois a gente utiliza o loop for, tá? Com o loop for, o que a gente está fazendo aqui? Olha só, ele é perfeito para esse caso, porque a gente tem um número fixo de repetições que a gente quer, ou seja, a gente quer multiplicar esse número aqui por um, dois, três, quatro, até dez. Então, o que eu fiz aqui no meu for? Eu criei uma variável auxiliar chamada i, certo? Igual a gente usa bastante na matemática, o nome i, ele é bem comum de ser utilizado aqui também, então eu criei aqui o i igual a um, e aí a gente vai conseguir multiplicar o número aqui por um, e a gente vai fazer isso até que o i seja menor ou igual a dez, né? Enquanto ele for menor ou igual a dez, a gente vai continuar repetindo isso aqui, e a cada repetição a gente vai aumentar um, certo? Você poderia ter feito também com o while, certo? Não tem problema nenhum, se você utilizou o while, está correto também. E aí aqui dentro a gente multiplica o número pelo i, né? Cada vez essa multiplicação vai ser diferente, e aí a gente depois então acrescenta uma linha de texto, né? Mostrando ali, ó, número, né? Vezes tal número é igual a... E aí a gente vai acrescentando, no final a gente pula uma linha, dentro da variável texto. Você pode ver que cada vez eu estou juntando aqui esse texto a mais, né? Como se eu estivesse fazendo, lembra? Esse operador aqui, ó, é como se eu estivesse fazendo... Vamos botar um comentário aqui na frente, ó. Texto é igual a texto mais... E aí um conteúdo. Eu simplesmente abreviei, e no fim das contas, a gente usa o alert para exibir esse texto aqui, tá? Então, exercício número um aqui, bem fácil. O exercício número dois é o que a gente iria calcular o fatorial de um número, tá? E aí pra isso, o setup aqui, né? A inicialização é bem parecida. A gente vai pedir num prompt um número inteiro positivo pra gente calcular o fatorial dele. Depois a gente vai converter esse número, essa string que o prompt devolve pra número. A gente vai começar aqui o fatorial com um, né? Pra gente criar essa... A gente cria essa variável auxiliar, pra gente poder fazer o cálculo do fatorial. O que é o cálculo do fatorial? A gente vai multiplicando o número, né? Mais uma vez. Por um, depois por dois, depois por três, até chegar no mesmo valor do número. Então, por exemplo, fatorial de quatro. É um vezes dois, vezes três, vezes quatro. Então, o que a gente tá fazendo aqui, ó? A gente vai criar uma variável auxiliar que começa em um. A gente vai fazer o mesmo procedimento de antes. Repetir isso aqui enquanto esse i for menor ou igual ao número, porque depois disso ele para. E cada vez a gente vai incrementando um aqui. A gente acrescenta na própria variável fatorial a multiplicação do valor atual, vezes aqui o próximo número, né? Então, como eu falei, a gente multiplica um, vezes o dois, vezes o três, vezes o quatro, e por aí vai, até chegar no número do fatorial que a gente tá calculando. E no fim das contas, a gente exibe o alert aqui também. Mesma coisa no exercício anterior. Se você fez com o while, com o do while, funciona da mesma forma. Desde que, é claro, o cálculo esteja sendo feito da forma correta. Não tem problema nenhum você usar outras estruturas de repetição. O exercício número 3 é o do cálculo das médias. A gente vai inserindo notas, e aí depois a gente pode, então, calcular a média dessas notas. Ele é um pouquinho mais elaborado. Olha só que legal. A gente tem aqui a preparação inicial, onde eu crio uma variável para eu ir acrescentando o total de notas, né? Então, eu vou somando elas e guardando nessa variável. Eu também crio uma variável para ir guardando a quantidade de notas, ou seja, a cada nova nota, isso aqui vai aumentar em 1, porque no final a gente vai usar isso para calcular a média. E também tem uma variável nota aqui, né? Que eu crio simplesmente para ficar guardando a nota ali e alterando ela, beleza? E aí, olha só. Aqui a gente vai, mais uma vez, solicitar a nota para o usuário, né? E aí, se ele quiser sair, ele simplesmente digita menos 1, e aí a gente calcula, converto para número, e armazeno aqui na variável. Se ele for diferente de menos 1, certo? Porque se for igual a menos 1, a gente não pode simplesmente acrescentar isso dentro da soma, não. Então, a gente vai fazer isso aqui somente se o usuário inseriu uma nota. Se ele colocou o menos 1 para sair, a gente não faz essa soma. A gente também faz aqui o incremento das notas, e a gente vai executar isso enquanto nota for diferente de menos 1, né? Que aí, quando o usuário inserir lá o menos 1, para na hora, beleza? E aí, a gente utiliza aqui o do while, que assim a gente vai executar isso aqui pelo menos 1 vez, certo? Mas você também pode utilizar o while comum, não tem problema, desde que você mexa um pouco na condição ali. No final, a gente verifica com o if, se a quantidade de notas foi igual a 0, ou seja, se o usuário não inseriu nota nenhuma, ele coloca um alerta na tela. Você não inseriu nota nenhuma, nota nenhuma foi inserida. Se não, aí sim ele calcula a média, né? Que vai ser o total, dividido pela quantidade, e exibe, então, esse valor na tela. Detalhe aqui para o toFixed, que foi uma funcionalidade que eu usei aqui do JavaScript, que é para eu colocar um número fixo de casas decimais, certo? Você pode fazer isso com números, com qualquer número no JavaScript, você pode colocar ponto, toFixed, e passar uma quantidade de casas decimais, e aí ele vai, então, criar ali uma stringzinha, que é aquele número vírgula, no máximo, duas casas decimais, como eu fiz aqui, mas você poderia utilizar em outras situações outros números de casas decimais, certo? Então, exercício 3, bem tranquilo também, só precisou aqui de um pouco mais de elementos da linguagem, né? Que a gente aprendeu na aula anterior, e por último, nós temos o exercício número 4, beleza? Que é aquele do joguinho, do número aleatório, que eu também deixei para você a tarefa extra, vamos dizer assim, de pesquisar sobre o floor e o random, tá? E aí você, provavelmente, se pesquisou, deve ter chegado a um modelo parecido com esse aqui, para gerar um número aleatório. Você utiliza o random, esse random, ele vai criar um número aleatório entre 0 e 1, então ele vai criar um número com vírgula ali, depois a gente pega esse número aleatório e multiplica por 100, então é como se a gente estivesse criando um número entre 0 e 100, porque se esse random aqui for 0, ele vai multiplicar por 100 e vai dar 0. Se for 1, ou um número muito próximo de 1, ele vai dar 100, ou um número muito próximo de 100. E com isso a gente cria um número aleatório entre 1 e 100, e depois a gente usa o math.floor, que seria chão, que é basicamente uma funcionalidade para arredondar para baixo, né? Então, ele vai pegar e vai arredondar sempre para baixo, ele vai pegar a maior parte inteira daquele número e vai preservar ela. Ou seja, se deu 64,8, ele vai transformar isso em 64, certo? Ele vai sempre arredondar para baixo, e por último a gente soma 1 aqui para evitar o 0, beleza? E aí com isso a gente tem um número aleatório entre 1 e 100, a gente define também uma quantidade máxima de tentativas, então o usuário tem aí 10 chances para acertar o número aleatório, beleza? E aí a gente cria uma variável auxiliar aqui, que são as tentativas do usuário, né? Então cada vez que ele for tentando, a gente vai aumentando isso aqui é como se fosse um contador, né? Ele vai fazer a contagem de tentativas. E aí aqui, ó, eu crio um loop for que ele vai inicializar aqui o tentativas em 1. Repare que aqui, ó, eu comecei, eu inicializei, criei a variável tentativas fora do for. Lembrando que a gente não precisa obrigatoriamente fazer isso dentro do for. Esse for, ele vai continuar sendo executado enquanto for o número de tentativas for menor ou igual ao número máximo de tentativas, né? Então enquanto o usuário ainda tiver chances, ele vai tentando. E aí aqui a gente no final sempre incrementa 1, beleza? Mais uma vez, se você usou o while, é a mesma coisa, não tem problema nenhum. E aí aqui dentro, o que a gente faz? A gente cria o prompt falando para o usuário tentar acertar, certo? E a gente ainda mostra aqui, ó, quantas tentativas ele ainda tem, né? Tô colocando aqui, ó, tentativas barra max tentativas, ou seja, ele vai mostrar lá, tentativa 1 de 10, 2 de 10, e por aí vai. Então, ele vai colocar esse texto, a gente vai converter para número, e aí eu faço várias verificações aqui. Ah, Isaac, posso utilizar o switch? Pode, não tem problema nenhum. Isso aqui foi só uma escolha minha, beleza? E eu ainda deixei uma coisa extra que eu quero falar para você, que no JavaScript, eu já mencionei antes, mas ele é uma linguagem de tipagem dinâmica, certo? Então você consegue mudar ali os tipos das variáveis, e ele também faz aquelas conversões implícitas que eu já mostrei também, né? Se você colocar lá uma string mais um número, ele vai automaticamente converter aquele número para string para poder fazer o procedimento funcionar. Se você colocar um número vezes uma string, né? Que é uma string contendo um número ali dentro, ele vai converter para número para você poder fazer a multiplicação, certo? Então ele faz essas conversões implícitas, ok? E aí o if, ele precisa de um valor booleano, falamos sobre isso na aula passada também, ele precisa de um valor lógico, certo? Verdadeiro ou falso. E no JavaScript, a gente consegue criar valores lógicos a partir de outros valores. Então, se você tiver, por exemplo, o número 0 e o número 1, o JavaScript, ele consegue automaticamente converter aquilo, por exemplo, para verdadeiro e falso, certo? Com o 1 sendo verdadeiro e o 0 sendo falso. A gente falou sobre isso também, né? Que é uma coisa comum na computação. Você tem lá os bits, né? 0 e 1, e você tem ali basicamente uma estrutura de verdadeiro ou falso, né? Verdadeiro quando tiver 1, falso quando tiver 0. O mesmo vale para strings, ele tem várias conversões implícitas que ele faz, beleza? E aí eu estou me aproveitando disso aqui, né? Para utilizar essa funcionalidade aqui que eu não ensinei, mas você não era obrigado a utilizar, eu só quis trazer aqui como um bônus na resolução, certo? Então não se preocupe. E aí, essa variável aqui, ela representa uma coisa muito interessante do JavaScript. Porque quando o JavaScript, ele tenta converter alguma coisa para número e ele não consegue, ele converte para um termo especial chamado none, certo? Que seria not a number, né? Que seria, não é um número, certo? Então, quando ele não consegue converter, por exemplo, se você pedir ao usuário lá um número e ele colocar o texto, ele colocar uma palavra sim, certo? E ele não vai conseguir converter isso para número, tá? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai converter para esse none, que ele é um termo reservado do JavaScript que é um número, é tratado como um número, mas ele serve para a gente fazer esse tipo de cálculo. E aí, eu posso, inclusive, te mostrar isso aqui rapidinho no navegador, ó. Estou aqui com o meu console aberto e aí, se eu colocar aqui, ó, um parseInt, certo? Parse ou parseFloat mesmo e colocar um texto aqui, como eu falei, né? Vou colocar aqui Isaac, certo? Ele não vai conseguir converter isso aqui para número, tá? Vamos lá, fechar aqui o parêntese e olha o que ele retornou para a gente. Ele retornou esse none. Por quê? Porque é como se tivesse dado um erro na conversão. E se eu fizer isso aqui, ó, typeOf, também não falei desse typeOf, mas ele é uma coisa, é um detalhe, certo? Mas ele é um termo do JavaScript, você vê que ficou de forro diferente ali, né? Para a gente verificar o tipo de um determinado valor. Então, se eu passar aqui, ó, typeOfIsaac, você vai ver que ele vai devolver string. Se eu passar typeOfFalse, você vai ver que ele devolve para mim booleano, porque esse termo aqui é um valor booleano. Se eu colocar typeOf um número, ele vai devolver number. Falei sobre os tipos primitivos, você vê que ele devolve exatamente os tipos primitivos aqui. E aí, se eu colocar também o typeOfNum, que é esse termo reservado do JavaScript, você pode ver que ele me devolve number, beleza? Ele não dá erro, ele devolve o number para mim. Então, esse none é para quando a gente tem esses valores de erro, né? Que ele não conseguiu converter para número. E Isaac, para que você deu essa coisa toda, essa volta toda? Para explicar essa verificação que eu fiz aqui que é bem legal, que é um truque bacana de você aprender a fazer também. E aí, aqui, ó, no JavaScript, a gente tem essa função, do mesmo jeito que a gente tem o parseInt, né? Que é para converter, a gente tem também a função isNone, né? Que é uma verificação, né? Is do inglês é o verbo ser, né? Então, ele está verificando aqui se é none, ou seja, se é um número inválido. E aí, se isso aqui for um número inválido, ele vai cair dentro dessa condição aqui, né? E além disso, não só isso, né? Se ele for um número inválido, ou, como você pode ver aqui pelo operador, se ele for menor do que 1, ou seja, o nosso joguinho aqui, ele é de 1 a 100. Se o usuário colocar um número negativo, não faz sentido. Então, a gente cria uma validação, que é uma coisa bem importante na programação também, que é para evitar que o usuário cometa erros, né? Se por acaso ele colocar ali um valor errado sem querer, né? Você consegue contornar esse comportamento, né? Então, ó, se for um número inválido, ou se ele for menor do que 1, ou se ele for maior do que 100, a gente dá a mensagem, ó, por favor, insira um número válido. E aí, a gente ainda volta à tentativa dele, né? A gente dá uma nova chance para ele tentar de novo, né? Decrementando aqui o número de tentativas, beleza? Então, só um truque legal que você consegue fazer na linguagem também, ele não era obrigatório para esse exercício aqui, mas fica um bônus aí para você, nossa resolução. E aí, passando dessa verificação, se ele não cair ali, a gente vai verificar se o palpite for igual ao nosso número aleatório, a gente bota a mensagem, parabéns, você acertou o número. E aí, a gente ainda mostra em quantas tentativas o usuário acertou. E aí, a gente utiliza aquele truque que eu ensinei do break para a gente quebrar instantaneamente esse loop aqui. Caso o usuário não acerte, a gente vai fazer uma verificação. Se o palpite que ele deu for menor do que o número aleatório, a gente dá a dica, né? Olha, tenta um número maior. Se não, a gente dá a dica oposta. Olha, tenta um número menor, né? O número foi alto demais. E aí, depois disso tudo, né? Caso ele saia desse loop aqui, a gente ainda verifica se o número de tentativas está maior do que o de tentativas máximas, né? Ou seja, o usuário excedeu as tentativas dele, quer dizer que ele perdeu. E aí, a gente coloca aqui, ó, suas tentativas acabaram, o número era, e a gente dá a resposta, beleza? Então, basicamente, esse é o nosso exercício resolvido. Vamos executar isso tudo aqui para a gente ver todos eles funcionando. Vou abrir aqui com o navegador. E aí, a gente vai primeiro, ó, digitar um número que é o primeiro exercício. Vamos lá, ó, vou digitar aqui o número 6 e ele vai mostrar para mim a tabuada de 6, beleza? Ó, 6 vezes 1, vezes 2, até o vezes 10. Então, funcionando direitinho. Segundo exercício era o do fatorial. Então, digitar um número inteiro positivo. Vou botar aqui o número 5 agora. Fatorial de 5 é 120. Vamos ver? Ó, beleza. Mostrou aqui o resultado correto para a gente. Porque 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, dá 120. Depois, a gente vai para o exercício da média, né? Das notas de alunos. Então, vamos lá. Vamos digitar aqui a nota 6, nota 10 e nota 9. E agora, eu vou digitar o menos 1 para sair. Ele vai fazer a média de 6, 9 e 10. Beleza, ó. A média das notas é 8.33. E ele ainda arredondou ali para duas casas decimais, né? O que é bem legal também com aquele 2 fixe de que eu mostrei. Então, ok. Funcionando. E agora, vamos para o joguinho das tentativas. Vamos lá, ó. Tentativa 1. A gente tem que adivinhar. Vou botar aqui 50. Está no meio do caminho. Beleza. Tente um número maior. Quer dizer que é maior do que 50. Vamos lá. Vou tentar 75. Tente um número menor. Então, está entre 50 e 75. Vou tentar 62. Beleza, ó. Tente um número maior. Vamos tentar, então, 68. Parabéns. Você acertou o número 68 em 4 tentativas. Olha só. Dei sorte aqui. Então, a gente está também com o exercício número 4 funcionando. Beleza? Qualquer coisa, depois você deixa aí nos comentários se você teve alguma dificuldade, se você conseguiu resolver, certo? Que a gente vai trocando ideia aí nos comentários também aqui do YouTube. Ok? Com os exercícios aqui fora do caminho, vamos agora voltar para a nossa aula. Seguindo, então, a gente vai iniciar falando sobre as funções. O que são as funções? O que é uma função? É um recurso da linguagem que permite que a gente memorize um bloco de código e execute ele programaticamente sempre que a gente quiser. é como se a gente salvasse ali uma determinada funcionalidade, uma função, a gente dá um nome para ela e a gente consegue sempre que a gente quiser chamar ela e executar exatamente aquele mesmo bloco no nosso código. A gente pode fazer isso sempre que a gente quiser, quantas vezes a gente quiser, o que ajuda bastante a economizar ali, né? A gente ser eficiente durante o desenvolvimento. E a gente faz isso, como eu disse, através da definição de um nome para esse bloco como o alert ou o prompt do navegador. Então o alert e o prompt eles são funções, só que eles já são funções previamente definidas, que estão disponíveis no navegador. Assim como a gente tem lá o console log, a função log é uma função já existente, que a própria linguagem já definiu ali e a gente também consegue criar as nossas próprias funções. Então a gente vai ver como fazer isso, só que antes da gente passar lá para a prática, eu já quero mencionar dois pontos bem importantes das funções, que são, primeiro, os parâmetros de uma função. O que são os parâmetros? É uma forma da gente passar, informar valores para que a função possa ter um comportamento dinâmico, para que aquele valor informado seja utilizado dentro da função. Ou seja, a gente vai fazer isso e a gente consegue então gerar um resultado diferente, um comportamento diferente de acordo com o valor que a gente informou. Mais uma vez, pensa no alert que a gente usa toda hora. A gente chama lá alert, abre parênteses e a gente coloca um texto ali. Aquele texto é o parâmetro, certo? A gente consegue colocar quantos parâmetros que a gente quiser nas nossas funções, não precisa ser sempre apenas um. No caso do alert, é um, certo? Toda vez a gente consegue dar um alerta diferente, a gente passa ali aquele texto como parâmetro, certo? A gente consegue criar parâmetros para as nossas funções também, como eu falei, qualquer quantidade também. A gente vai ver na prática como fazer isso. E, além disso, a gente tem também o retorno de uma função. O que é isso? O que é o retorno? É uma forma da gente devolver um resultado. Então, a gente executa a função e a gente, então, consegue pegar um valor que foi criado dentro daquele bloco lá da função e devolver para ele ser usado posteriormente, fora da função. E aí, mais uma vez, eu vou usar o exemplo aqui no caso do prompt. O prompt, ele é uma função que tem um retorno. A gente diz que o prompt, ele retorna o texto que foi digitado pelo usuário. Então, quando a gente coloca lá no nosso código, a gente consegue dizer minha variável é igual a e aí chamar o prompt. O que ele está fazendo ali? Ele está pegando o retorno do prompt e salvando dentro da variável. Então, vamos, na prática, agora, olhar como que a gente cria funções, como que a gente define as nossas próprias funções e utiliza elas. Vamos lá? Estou aqui com o CodePen já aberto e aí eu vou começar, então, definindo uma função para a gente trabalhar aqui no nosso código. E é bem fácil de fazer. a gente simplesmente coloca a palavra reservada, function. Então, a gente tem essa palavrinha especial aqui, function. Eu escolho um nome para a minha função, por exemplo, vou chamar ela de Olá. E aí eu defino um parênteses aqui, certo? Eu coloco um par de parênteses aqui, abrindo e fechando. E aí eu coloco uma chave para definir o bloco de código que eu quero que seja executado, que é o bloco do código da função. Beleza? Então, você já deve estar notando aí que mais uma vez é uma estrutura bem familiar, é bem parecido com o if, com o while. A gente tem ali uma palavrinha reservada, com a única diferença aqui é que a gente consegue, a gente precisa, na verdade, definir um nome para essa nossa função. Nesse caso, que eu chamei ela de Olá. O que ela vai fazer? Eu vou colocar ela para dar um console.log com a mensagem Olá, mundo. Beleza? Então, criei uma função. É só isso que a gente precisa fazer para criar funções no JavaScript. A gente pode criar os nossos próprios comportamentos aí, beleza? Nossos próprios procedimentos. E aí depois, se a gente quiser executar essa função, a gente chama no mesmo formato que a gente já fazia com o alert e com o prompt, com o log e todas as outras funções. A gente coloca o nome dela, Olá, e aí depois eu coloco aqui os parênteses, onde eu informaria os parâmetros, igual eu fiz aqui no console.log, só que no nosso caso que a gente ainda não colocou nenhum parâmetro. E aí eu consigo então rodar isso aqui. Olha só, ele mostrou aqui no console para a gente. Olá, mundo. Se por acaso eu comentar essa linha aqui, ela não existir mais e eu tentar rodar novamente, eu vou limpar aqui, vou tentar rodar novamente, você vê que não acontece nada. Beleza, ele já executou, mas não mostrou nada no console porque a gente não está chamando a nossa função. Então aí tem uma diferença importante aqui. A gente tem a definição da função, só esse bloquinho aqui não faz nada, certo? A gente não executa ela automaticamente, a gente só vai executar se a gente colocar essa chamada da função, que é colocar ela ali com os parênteses na frente. Então, bem fácil, é assim que a gente cria as nossas próprias funções. Então vamos ver como que a gente trabalha agora com os parâmetros, certo? Como eu disse, eles são uma forma da gente ter um comportamento dinâmico na nossa função. Então, cada vez que a gente executar, se a gente passar um parâmetro diferente, a gente vai ter um resultado diferente. E se a gente passar o mesmo parâmetro, normalmente a gente vai ter o mesmo resultado. Então, eu vou colocar aqui, como é que a gente faz para definir um parâmetro? A gente vem nesses parênteses vazios aqui, eles servem justamente para os parâmetros e eu defino o nome do parâmetro que eu quero, certo? Eu posso chamar de qualquer coisa aqui, como por exemplo, só a letra A, e aí agora eu conseguiria fazer aqui, console.log.a, certo? Que é o meu parâmetro ou argumento, né? Poderia colocar aqui, arg, né? Fica um nome um pouco mais intuitivo. E aí agora, se eu chamar aqui o meu Olá, olha o que vai acontecer. Ele mostrou para mim o Olá Mundo que está aqui e depois ele mostrou Undefined. Por que ele mostrou Undefined? Porque esse arg aqui, ele é um parâmetro que existe na função, ele precisava ser informado, mas ele não foi informado. E lembra o que eu falei lá atrás, nas outras aulas, o que acontece quando a gente cria uma variável e a gente não atribui nenhum valor para ela? O JavaScript, ele vai automaticamente dizer que aquela variável é Undefined. E foi o que aconteceu aqui, a gente não passou o parâmetro, só que a gente precisava desse parâmetro. Então o JavaScript, para ele continuar funcionando, ele falou, então isso aqui é Undefined, certo? Porque ainda não recebeu nenhum valor. E aí, se a gente quiser informar um valor aqui, agora a gente consegue, eu posso colocar aqui, Isaac. E aí eu passei o meu nome como parâmetro, eu vou rodar novamente e ele mostrou agora, Olá Mundo e Isaac, que foi o valor exato que eu informei aqui. E se a gente quiser, a gente também consegue informar vários parâmetros, certo? Eu vou modificar essa nossa função aqui, eu vou excluir ela completamente agora, por enquanto, certo? vamos apagar ela aqui e eu vou colocar então aqui uma nova function, eu vou chamar essa function de subtrair e aí com essa função de subtrair, eu vou passar x e y como parâmetros. E aí para a gente passar mais de um parâmetro, a gente coloca vírgula. Então eu posso colocar aqui, vírgula z, por exemplo, e poderia continuar colocando. Mas vamos deixar só dois por enquanto e aí eu vou colocar mais uma vez as chaves e aqui dentro eu consigo então colocar aqui, console.log e aí eu vou dizer, vou colocar aqui, x, vou usar template strings aqui para a gente escrever o nosso texto, x menos y é igual a, e aí eu vou colocar então o resultado aqui, x menos y. E aí depois eu vou então chamar essa função, subtrair. Eu vou subtrair então 10, 7, certo? Vou rodar isso aqui e olha que bacana, ele mostrou para mim, 10 menos 7 é igual a 3. Por quê? Porque eu passei aqui o 10, esse primeiro parâmetro aqui ele vai virar o x, então aqui tem um detalhe que é bem importante, tá? Essa ordem ela vai ser sempre a mesma. Então se eu colocar aqui x, y e depois eu colocar uma variável qualquer como por exemplo nome, certo? E aí eu vou colocar aqui um console.log e vou colocar aqui qualquer coisa, tá? Só para a gente ilustrar o nome e aí eu vou colocar então a variável nome, só para a gente ter variáveis diferentes. Se eu executar aqui agora, por exemplo, passando o nome primeiro, vou colocar aqui ó, Isaac 10 e 7. Olha o que vai acontecer com o nosso código, vou rodar isso aqui e ele mostrou para mim, olha só, Isaac menos 10 é igual a num, o nome é 7. Por quê? Porque Isaac virou a variável x, né? A string Isaac virou a variável x, o 10 virou a variável y e o 7 virou a variável nome. Então ele tentou fazer aqui ó, uma string menos o y e como eu já expliquei, isso vai dar num, né? Que é um número inválido e depois ele também mostrou o nome é 7, né? Porque ele está mostrando essa variável aqui. Então você precisa prestar bastante atenção na ordem em que você informa os parâmetros. Tanto na hora de criar suas próprias funções, quanto na hora de executar as funções, né? Sejam as funções que você criou ou que outro programador criou ali que está no seu código, você precisa prestar atenção na ordem dos parâmetros, porque ela é, ela é uma ordem fixa, né? Você precisa seguir aquela ordem, não tem como trocar, beleza? E aí, antes da gente seguir aqui, eu vou falar sobre mais uma coisa legal dos parâmetros, que é que a gente tem como definir um valor padrão para esses parâmetros. Caso o usuário não informe, igual o nosso primeiro exemplo lá, né? Que ele deu undefined, você consegue evitar que ele atribua undefined, criando um valor padrão. E aí, eu vou colocar aqui, ó, nome igual a, certo? E a gente faz isso aqui direto na declaração do parâmetro. Eu coloco aqui, nome igual a, e eu vou colocar aqui, ó, sem nome, certo? Então, se o usuário não informar nome nenhum, ele vai automaticamente pegar esse valor. E aí, agora, se eu corrigir a minha função e chamar ela da forma certa, ó, vou rodar isso aqui, vamos limpar primeiro o console aqui, vou dar o run, e ele vai mostrar pra mim, 10 menos 7 igual a 3, o nome é Isaac. Então, ele mostrou certinho. Agora, se por acaso, eu não passar esse parâmetro do nome, não informar ele, e executar, você vai ver que ele ainda vai funcionar. Olha só, ele deu aqui o 10 menos 7, e depois ele mostrou, o nome é sem nome. Então, você consegue utilizar essa sintaxe aqui, nesse formato de definir um valor padrão, caso você queira que a sua função, mesmo se o usuário não passar um valor, ele vai, então, conseguir manter ali algum tipo de comportamento, né? Você faz um certo tratamento ali, né? Pra evitar qualquer tipo de erro ou comportamento estranho na sua aplicação. Pra, por exemplo, evitar que ele mostrasse assim, o nome é undefined, por exemplo. E aí, a gente consegue fazer, então, esse tratamento aí, beleza? E aí, tem mais uma armadilha que a gente precisa ficar atento, é que a gente precisa sempre colocar os parâmetros que tem um valor padrão no final da lista de parâmetros, certo? Então, eu não conseguiria fazer, por exemplo, isso aqui, pegar esse nome aqui e colocar ele como primeiro parâmetro. Quer dizer, eu até consigo, certo? Você vai ver que ele não vai dar erro. Olha só, vou te mostrar aqui, vamos lá, eu vou limpar aqui, e aí, eu vou passar aqui, Isaac. Vamos executar da forma correta primeiro. Olha só, vou rodar isso aqui, e ele mostrou, 10 menos 7 igual a 3, o cálculo deu certo, e o nome é Isaac, tudo bonitinho. O problema, tá quando a gente vai usar o valor padrão, ou seja, quando eu não informar isso aqui. Então, olha onde está o perigo aqui. Se eu não informar e tentar rodar esse código, olha o que vai acontecer. Ele deu aqui pra mim, 7 menos undefined é igual a num, o nome é 10. Mais uma vez, ele bagunçou a ordem dos parâmetros. Por quê? Porque a ordem, como eu disse, é muito importante. Então, se a gente coloca isso aqui com esse valor padrão aqui, você vê que não está errado, ele não dá erro, beleza? Só que a gente está tornando isso aqui inútil. Por quê? Quando a gente não informar o nome, ele vai bagunçar a ordem, ele não vai usar o valor padrão. Então, se a gente não informar uma string aqui, quer dizer, a gente não informou o nome, certo? A gente sabe que não tem uma string aqui na chamada da função, que seria o nome. Só que o JavaScript não sabe disso. Ele vai pegar na ordem. Então, beleza, você informou esse parâmetro 10 aqui primeiro, então ele vai ser o nome. Não interessa se o nome tem ali um valor padrão, isso não importa. Ele vai pegar e vai atribuir aqui. O 7 vai virar o parâmetro x, e o y vai ficar sem valor. E o y não tem valor padrão. Então, o que aconteceu? Ficou o x, que é esse 7 aqui, menos undefined, porque y ficou sem valor, que é o terceiro parâmetro, e o nome mesmo acabou sendo tratado como 10. Então, se você for utilizar valores padrão para você ter esse comportamento nas suas funções, lembre-se sempre de colocar eles no final, certo? Então, a gente vai pegar isso aqui, a gente vai recortar ele daqui e jogar ele para o final, certo? Porque aí sim, isso vai ser utilizado, né? Se a gente não informar, a ordem não vai fazer diferença, porque eles são os últimos parâmetros mesmo, então não afeta os parâmetros que vêm antes, tá? Então, se for utilizar valores padrão, coloque eles por último. Então, mais ou menos, o que você precisa saber dos parâmetros é isso aqui, tá? E agora a gente vai para a última parte sobre funções, que é a parte do retorno das funções, né? Então, a gente vai falar agora sobre como que a gente devolve valores e também é bem fácil. Olha só que legal, vou tirar esse lance do nome aqui, que a gente não precisa mais disso, vamos tirar aqui e nessa nossa função, a gente estava exibindo isso aqui no console, beleza? É um jeito de fazer, só que a gente também pode querer utilizar esse resultado aqui, né? Separadamente, então eu poderia vir aqui, recortar isso daqui e criar uma variável resultado, let resultado é igual a x menos y, beleza? E aí eu vou dizer aqui, x menos y é igual a resultado. Ok, mas e se eu quisesse usar esse resultado, né? Se eu quisesse colocar isso aqui, mais em outro lugar do meu código, usar ele em outro lugar do código, como por exemplo, vou colocar aqui, um console.log dizendo, vou usar template.string aqui, colocar o resultado foi, e aí eu vou passar, então, a variável resultado. E aí, quando eu executar isso aqui, o que você acha que vai acontecer? Vamos dar uma olhada? Olha só que coisa interessante, ele mostrou aqui, 10 menos 7 é igual a 3, que é a linha que está aqui dentro, beleza? Quando ele chegou na linha 8, ele deu um erro, ele está até indicando aqui, ó, que foi na linha 8, beleza? Por quê? Porque esse resultado aqui, ele não existe, e aí a gente tem um dos erros mais comuns no JavaScript, é uma das coisas que as pessoas mais erram quando estão trabalhando com a linguagem, e você provavelmente vai errar bastante ainda, eu erro isso o tempo todo, que é que a gente faz alguma coisa no nosso código que a gente deixa um valor dentro dele que não existe, e a gente já tinha visto até isso antes, certo? Ele deu aqui, erro de referência, resultado não está definido, ou seja, esse termo que a gente utilizou ali não existe, mas como é que não existe se ele está aqui na linha 2? O que acontece? Vamos explicar isso aqui que é um ponto importante. No JavaScript, a gente tem uma coisa chamada escopo, é um espaço delimitado, vamos pensar assim, é um contexto. E no JavaScript, sempre que a gente define um bloco desses aqui, com chavinhas assim, igual a gente fez no if, igual a gente fez no while, igual a gente fez em todos esses outros blocos, a gente cria um escopo ali fechado, então qualquer coisa que eu declarar dentro desse escopo, não fica disponível fora dele, o contrário é verdade, então se eu criar um resultado, se eu criar uma variável, certo? vou colocar aqui, const a é igual a 1, se eu criar isso aqui do lado de fora, ou seja, no escopo mais externo, ele fica disponível nos escopos mais internos, então eu poderia colocar aqui, a menos y, certo? E aí, olha só, vou rodar novamente, beleza, ele mostrou ali para mim, 1 menos 7, por quê? Porque ele sabe que esse a vale 1, porque o escopo mais externo fica disponível no mais interno, porém o contrário não é verdade, não funciona, então se eu declarar qualquer coisa dentro de um bloco, isso não vai ficar disponível fora desse bloco, só está disponível ali dentro, e aí como é que a gente faz então para acessar esse valor que está aqui dentro da nossa função do lado de fora dela, igual a gente fez aqui, a gente precisa declarar essa variável aqui do lado de fora, e a gente faz isso igual a gente trabalhou lá com o prompt várias vezes, eu vou criar aqui const, vou usar o const por costume mesmo, resultado é igual a, e aí eu chamo o subtrair, só que do jeito que a gente fez aqui agora, ele não vai funcionar porque a gente não está devolvendo nada na nossa função, a gente precisa utilizar o retorno, e isso é a coisa mais fácil que você vai aprender nessa aula aqui, olha só, é só dar um return, palavrinha em inglês para retorno, e dizer o que você quer retornar, então vou estar aqui, quero retornar o resultado, beleza? E aí repara que, olha só quando eu executar o que vai acontecer, ah sim, ele deu um errinho aqui porque eu esqueci de voltar aqui para x, beleza? Vamos limpar, vamos executar novamente, e agora a gente tem o comportamento correto, olha só, ele tem isso aqui, 10 menos 7 igual a 3, que é de dentro da função aqui, e ele também conseguiu mostrar o resultado foi 3, então esse resultado que a gente tinha obtido aqui dentro, eu consegui retornar, e aí ao executar a função, esse retorno foi salvo nessa variável aqui, e a gente conseguiu mostrar ele, e aí tem uma coisa mais legal que você precisa reparar aqui também, que quando a gente cria essas variáveis em escopos diferentes, elas não dão conflito, então por mais que eu tenha criado resultado aqui dentro, e resultado aqui fora, você vê que não tem problema, por quê? Porque esse resultado que está aqui, quando a gente usa aqui, dentro dessa stringzinha, a palavra resultado, ele está fazendo referência ao resultado desse escopo, e quando eu uso o resultado aqui do lado de fora, ele está fazendo referência a esse outro escopo aqui, a esse outro resultado, beleza? Mas para não dar muito nó na sua cabeça, a gente pode colocar assim, um valor qualquer aqui, poderia colocar só R, por exemplo, e aí vou colocar aqui também R, beleza? Vou executar, e ele vai dar o mesmo resultado, mostrou para a gente aqui no console. Então, o que você precisa saber sobre funções, é isso aqui, você consegue declarar elas nesse formato aqui, utilizando Function, e aí colocar então uma palavrinha, colocar aqui os parênteses, informar os parâmetros, se você tiver algum parâmetro, se não tiver, é opcional também, e aí você coloca as chaves para definir o bloco da função, e aí você consegue então fazer o uso do Return aqui para devolver um valor, e aí sempre que você chamar a sua função, você pode pegar esse retorno e guardar dentro de uma variável para você usar posteriormente, beleza? É basicamente assim que a gente utiliza as funções, antes da gente encerrar essa parte aqui, só uma outra coisa legal que a gente consegue fazer no JavaScript também, que vai ser relevante mais para frente, que é criar funções anônimas, funções que não tem nome, então é o mesmo que eu fiz aqui, certo? Só que eu não preciso informar um nome, ué Isaac, mas se eu não informar o nome, como é que eu vou executar essa função, então, só que aí a gente precisa mudar um pouco a ordem das coisas, e aí a gente vai criar aqui, olha só que legal, uma variável, e aí essa variável, eu coloco o nome da função, subtrair, beleza? Que foi o nome que a gente usou antes, ué Isaac, isso aí funciona? Quer dizer que uma função, ela é uma variável, ela tem como ser uma variável? Sim, no JavaScript, uma função também é tratado como um valor, e aí a gente consegue pegar esse valor aqui, que é a própria declaração da função e salvar dentro de uma variável, tá? Então, olha só que coisa interessante, se eu vier aqui no final e der um console.log em subtrair, tá? Então, você vê que aqui, olha só, tem uma diferença importantíssima aqui, eu, quando eu faço isso aqui, ó, coloco subtrair, e aí dois parênteses, você vai ver que eu vou ter a função sendo executada, quando eu coloco subtrair sem os parênteses, eu estou fazendo referência à própria função, é como se eu quisesse ver a declaração da função, eu quero ver o que é aquela função ali, tá? E aí, quando eu der um console.log, olha o que vai acontecer, vou executar isso aqui, e aí, olha só o que ele mostrou aqui no meu console, ele mostrou, né, o resultado foi 3, e depois ele mostrou o próprio conteúdo da função, olha que coisa bacana, então assim, quando a gente faz o uso, né, do nome da função sem os parênteses, a gente está fazendo referência a própria declaração dela, né, o conteúdo dela, e não, a gente não quer executar, tá? Isso vai ser bem importante aí no futuro, quando você for trabalhar com a linguagem JavaScript, que você faça essa diferenciação. E mais uma vez, você também pode, como no JavaScript, a gente consegue tratar funções como se fossem valores, né, como se fossem os próprios objetos da linguagem, assim como um número, assim como uma string, né, eu consigo referenciar uma função da mesma forma, logo, eu também consigo guardar uma função dentro de uma variável, e aí, o nome dessa função passa a ser o nome da variável, tá? Então a gente consegue pegar aqui e executar o subtrair, e inclusive, se ela tivesse qualquer nome, certo? Então, eu vou botar aqui, qualquer nome, se eu criasse uma função nesse formato aqui, e guardasse o conteúdo dela dentro da variável, eu ainda ia conseguir executar ela normalmente, olha só que legal, eu vi que ele mostrou pra mim, do mesmo formato aqui, mostrou o resultado, executou a função direitinho, ou seja, quando eu chamei o subtrair, ele entendeu que era essa função aqui, tá? Então são formas da gente trabalhar com funções aí na própria linguagem, beleza? Então tem várias formas de você criar funções, o importante é você saber que elas são muito úteis, e nós utilizamos elas sempre pra evitar repetição de código, então sempre que você tiver uma operação que você vai usar muitas vezes, é legal que você crie uma função pra você encapsular ela ali, né, pra você guardar aquilo ali, e assim você, se você alterar uma vez, você altera em todos os lugares que você está executando aquela função, beleza? Então é pra isso que servem as funções no JavaScript, é assim que a gente utiliza elas. Voltando então pra nossa apresentação, a gente vai seguir a aula falando agora sobre os módulos, e os módulos, eles são também uma forma da gente se tornar eficiente, né, assim como as funções, só que eles trabalham em um outro ponto do nosso código. Olha só, os módulos, eles são um mecanismo que permite que a gente compartilhe o nosso código entre diferentes arquivos e projetos com mais facilidade, permitindo que a gente reaproveite o nosso código e o de outros desenvolvedores também. Então, até o momento, a gente veio trabalhando aí, né, com as funções e com tudo ali no CodePen. Agora a gente vai usar o VS Code, né, pra poder ver então como é que a gente trabalha com esses módulos. Vamos lá? Eu vou voltar aqui agora, né, pro meu VS Code, e aí no VS Code a gente vai fechar esses exercícios aqui da aula passada, e vamos criar uma pastinha pra essa aula agora. Vamos lá? Vou criar aqui, ó, aula-04, e aí dentro dela eu vou criar uma outra pasta chamada módulos, pra gente separar aqui o nosso conteúdo e vou criar um arquivo index.html, beleza? Olha só, agora a gente tá na pasta aula-04 aqui, vou colocar um conteúdo qualquer aprendendo sobre módulos. E aí eu vou colocar um titulozinho aqui, só pra gente ter algo pra mostrar lá na tela, aprendendo sobre módulos. Ok. Aí agora, eu já mostrei antes, né, como é que a gente faz pra incluir um script, né? A gente viu aqui, ó, que é só a gente colocar a tag script e ele vai incluir aquele arquivo. O que eu não falei é que isso aqui, né, você, beleza, quando você incluir isso aqui, ele vai ficar disponível pra você usar lá na sua página, só que você, sem, se você não tivesse nesse contexto aqui de um mesmo arquivo.html, você não consegue reaproveitar nenhum conteúdo de outros arquivos, tá? Quando você inclui os dois na mesma página, aí sim, certo? Você consegue utilizar o conteúdo de um em outro, por quê? porque eles dois estão disponíveis ali ao mesmo tempo na mesma página. Só que, e se eu quisesse, por exemplo, dessa minha página aqui, usar um arquivo, usar uma função que foi declarada em outro arquivo, em outra página, certo? imagina só, a gente acabou de aprender sobre funções e elas são muito úteis pra gente reaproveitar código. E se eu quiser reaproveitar código de um arquivo pro outro, eu preciso utilizar os módulos, transformar ele em um módulo. Vamos lá, vamos ver como é que a gente faz isso. Eu vou criar aqui um arquivo chamado funções.js e aí dentro desse arquivo eu vou criar uma função aqui, olha só, function, vou colocar Olá, e aí eu vou criar aquela mesma funçãozinha que a gente tinha antes, só que dessa vez com um alerta aqui, Olá Mundo. E aí agora eu vou criar um outro arquivo, vou chamar ele de index.js. Esse arquivo index.js é o arquivo de script da página index. Então, script source e aí eu vou colocar aqui ó, index.js, beleza? E agora eu vou salvar isso aqui. Se eu tentar pegar essa função Olá e executar ela aqui embaixo, Olá, ela funciona, mas e se eu quiser pegar ela daqui e trazer para cá, para o arquivo index. O que vai acontecer? Vamos lá, vamos jogar aqui ó, Olá, vou salvar esse arquivo, vou salvar esse das funções também e agora eu vou abrir a minha página, vamos lá, vou abrir com o live server aqui e você vê que não aconteceu nada, certo? Estou atualizando a página aqui, não está acontecendo nada. Se eu abrir o console para a gente dar uma olhada nele, você vai ver que ele deu um erro aqui ó, ele deu erro de referência. Olá não está definido, Olá é um negócio que não existe no código, por quê? Porque ele não consegue acessar esse outro arquivo, mas tem um jeito da gente fazer ele acessar, que é utilizando os módulos e basicamente aqui nos módulos a gente vai utilizar duas funcionalidades novas da linguagem, que é a exportação de um determinado código e a importação de um determinado código e a gente faz isso através de duas palavrinhas reservadas, bem intuitivas, export e import, certo? Então a gente consegue fazer isso aqui ó, export function, Olá, fazendo isso, a gente vai então deixar isso acessível de outros arquivos e aí agora eu consigo fazer o seguinte ó, no meu index.js aqui, eu consigo dar um import e aí eu vou colocar aqui ó, um abre e fecha chaves e vou especificar primeiro, certo? A ordem que você escreve não faz diferença não, tá? Mas primeiro eu vou vir aqui na frente eu vou colocar assim ó, from, né? Que do inglês seria de, né? Então a gente vai importar alguma coisa de algum lugar, né? E aí eu vou passar aqui uma string contendo o caminho pra esse arquivo. O mesmo caminho que normalmente a gente coloca aqui ó, eu consigo agora colocar ele aqui. Então eu quero pegar na minha pasta atual, então eu posso colocar aqui ó, ponto, barra, e aí eu vou passar então o nome do meu arquivo, funções.js, certo? Eu quero pegar algum conteúdo lá desse arquivo funções.js, que conteúdo é esse que eu quero pegar? A função olá. Inclusive, olha que bacana, o VS Code, como eu disse, uma ferramenta muito útil, né? Um editor de código muito poderoso, ele já percebeu que lá no arquivo de funções, essa função olá existe. Então ele já mostrou pra gente aqui ó, certo? Uma dica, né? Pra gente poder autocompletar aqui, que é bem legal. E agora eu vou salvar isso aqui, e agora sim, isso aqui vai ficar disponível nesse arquivo. vamos testar? Olha só o que vai acontecer. Vamos lá, vamos ver se está funcionando direitinho. Vou atualizar a página e o E. Ele ainda não está funcionando, continuou dando erro. Só que agora o erro mudou. Olha só que interessante. Eu estou aqui no meu console aqui do lado, você pode ver que agora ele deu um erro de sintaxe. Não é possível usar o import fora de um módulo. Como assim? Não é possível usar o import fora de um módulo. O que isso significa? Se alguma vez você se deparar com esse erro, isso significa que o JavaScript ele tem um formato específico pra trabalhar com módulos. Porque antigamente isso era um recurso que não existia na linguagem, certo? É um recurso um pouco mais recente. E aí pra gente dizer que esse nosso arquivo index ele vai trabalhar com módulos, lá no nosso HTML a gente precisa fazer o seguinte. Eu vou vir aqui e eu vou dizer que o tipo desse script é módulo. E aí fazendo assim a gente está indicando que esse script aqui ele não é um script comum. Ele é um script do tipo módulo. E agora eu vou salvar e agora sim. Olha que bacana. Já inclusive atualizou a página e mostrou corretamente Olá Mundo. Então agora a gente conseguiu dizer aqui pro HTML tá vendo esse script que eu estou importando? Trate ele como um módulo. Ou seja, ele vai entender que quando a gente utiliza esse import aqui a gente está querendo pegar um outro arquivo. E com isso ele vai ser capaz de trazer essa função Olá lá no outro arquivo. E isso já abre inúmeras portas pra gente poder reaproveitar código inclusive de um projeto pro outro. Você pode só pegar aquele arquivo e reutilizar ele em vários sites diferentes. Reutilizar aquele mesmo bloco de código ali. E isso ao longo do tempo vai fazendo com que a gente seja mais produtivo. A gente já tem um código ali que já existe. Você não precisa reescrever ele. Beleza? E aí, antes da gente avançar eu quero só dizer que tem outras formas da gente exportar conteúdos aqui. Primeiro, a gente não precisa exportar só funções. A gente pode exportar valores. Então, olha só o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou exportar aqui uma variável. Eu vou criar uma variável com const. Vou chamar ela de nome e vou dizer que o nome é igual a Isaac. E aí, eu consigo exportar esse nome aqui para ele ser disponibilizado em outros arquivos também. E aí, agora eu consigo utilizar essa mesma sintaxe aqui utilizando import, abrindo a chave. Eu posso dar uma vírgula e se você estiver utilizando o VS Code como eu você ainda pode apertar Ctrl espaço e ele vai te trazer todas as opções disponíveis dentro daquele contexto ali. Então, ele já percebeu também olha que bacana que a variável nome a gente pode importar ela. Então, ele já trouxe ela na lista aqui. Tem até o valor dela aqui na frente. E aí, eu posso importar esse nome e dar um alerta aqui. A variável nome tem o valor dois pontos e aí, eu vou colocar aqui o nome. Quando eu salvar isso aqui agora olha só que legal. Ele deu o Olá Mundo aqui no navegador e ele também já atualizou a página. Deu o Olá Mundo aqui eu dei um OK e agora sim ele mostra para mim a variável nome tem o valor Isaac. Ou seja, a gente consegue exportar outros tipos de coisas não apenas funções podemos exportar variáveis também. E aí, quando você junta isso com o que eu falei agora há pouco faz todo sentido porque eu disse que as funções no JavaScript elas são tratadas como variáveis. Então, se a gente consegue exportar uma variável a gente também consegue exportar uma função. Beleza? Então, tudo isso é possível aqui. E antes da gente avançar, certo? Tem um outro detalhezinho aqui que é um outro tipo de exportação que a gente consegue fazer nos arquivos também que é o export default. Default em inglês é padrão, certo? Então, a gente consegue fazer uma exportação padrão nesse arquivo aqui. E aí, eu consigo colocar qualquer coisa aqui, certo? Eu poderia colocar um valor, tá? Olha só que legal. Export default 5, certo? Eu poderia colocar o próprio nome eu poderia colocar a própria função olá. O que isso aqui faz? Esse export default serve para a gente utilizar uma outra sintaxe uma outra forma de escrever a importação. Olha só. Eu vou trocar isso aqui para um valor qualquer, tá? Eu vou colocar aqui, ó 42 vou salvar isso aqui e agora a gente consegue fazer o seguinte aqui, ó import e aí eu não vou utilizar mais a chave o bloquinho de chaves aqui, ó para especificar o que eu quero importar. Eu vou simplesmente colocar um nome aqui, ó valor padrão, certo? Poderia ser qualquer nome, tá? Não precisa ser esse. E aí, eu vou colocar from.barra funções.js é muito importante que você utilize o nome do arquivo ponto o nome da extensão, certo? Então, funções.js Vou agora colocar isso aqui, ó no meu alert também então, alert o export default é e aí, dois pontos e eu vou colocar então a variável aqui, ó valor padrão, beleza? E aí, agora eu consigo salvar isso aqui e aí, ele vai atualizar a página aqui, né vamos lá ó Olá, mundo a variável nome tem o valor Isaac e o export default é 42, tá? Então, você também consegue trabalhar com essa sintaxe aqui que é como se você estivesse definindo uma exportação principal para aquele arquivo uma exportação padrão assim, você não precisa detalhar exatamente o nome daquilo que você quer pegar, certo? Por quê? Olha só que bacana eu vou exportar aqui agora, como padrão a variável nome mas vamos imaginar que nesse outro arquivo aqui eu não quero chamar ela de nome eu quero chamar de qualquer outra coisa, certo? Qualquer outra coisa, tá? E aí, agora eu vou colocar aqui o alerta o nome eu não vou mais chamar de nome eu não vou mais incluir essa linha de cima vou excluir ela totalmente e eu consigo dizer que a variável nome tem o valor qualquer outra coisa vou salvar aqui voltar ao navegador olha só ele ainda está com o valor anterior vamos atualizar a página aqui ah sim ele deu um erro porque eu esqueci de apagar essa linha beleza salvar aqui agora e agora sim olha só a variável nome tem o valor Isaac e isso só funcionou por quê? porque a gente consegue atribuir qualquer nome aqui então não importa o nome que esse arquivo tenha no arquivo de origem eu posso exportar ele como padrão e aí aqui eu consigo definir qualquer nome para ele beleza? seria diferente de se eu estivesse trabalhando com a chave aqui não aqui eu preciso colocar o nome exato se eu tentar colocar qualquer outra coisa aqui eu vou salvar isso aqui você vai ver que ele vai dar erro olha só o módulo que você requisitou e você consegue traduzir isso aqui bem fácil se você não souber muito inglês você pode pegar esses erros e colocar no Google Tradutor por exemplo e você já vai ter uma ideia do que está acontecendo olha só o módulo requisitado funções.js não providencia um export chamado qualquer outra coisa então a gente quando utiliza essa sintaxe a gente precisa dos nomes exatos então mais uma coisa para você ficar atento você pode utilizar qualquer um dos dois use o que preferir só que o export default por questões lógicas ele é o export padrão então você não consegue definir mais de um se eu tentasse fazer aqui export default novamente com olá você vai ver que o próprio VS Code já está me dizendo que está errado porque um módulo olha só o que está mostrando aqui um módulo não pode ter várias exportações padrão beleza então ele próprio já te avisa o que você está fazendo errado e aí então fica mais ou menos esse guia para você utilizar não é uma regra você pode fazer da forma que você preferir mas no geral se você só tiver uma exportação principal num arquivo ali um único item você usa o export default se você tiver vários itens você pode utilizar o export comum você vai precisar do export comum mas você pode utilizar o export comum para um único item também como a gente viu mais cedo beleza quando a gente só tinha aqui a função olá estava funcionando também tá então use o que você preferir eu particularmente gosto bastante de usar o export comum né porque aí eu garanto que eu estou colocando o nome certo ali mas enfim como eu disse é mais uma questão de preferência pessoal beleza então esses são os módulos do javascript voltando aqui para a nossa apresentação além desses módulos comuns que a gente viu que é o módulo da própria linguagem javascript a gente tem um outro tipo de módulo que é conhecido como common js e aí se você prestou atenção no que eu falei mais cedo eu disse que esses módulos eles não existiam na linguagem javascript até um tempo atrás e é exatamente por isso que a gente tem esses dois tipos aqui o common js ele é o formato usado antes de 2015 quando a linguagem javascript ainda não suportava nativamente esses módulos que a gente viu agora eles são utilizados até hoje só que com a ajuda de ferramentas auxiliares por quê? porque o common js ele não funciona nativamente no javascript certo? a gente precisava de uma ferramenta auxiliar para poder utilizar o common js a gente vai falar sobre empacotadores mais para frente e são essas as ferramentas auxiliares a gente ainda usa os empacotadores hoje mas para outra coisa mas o que acontece o common js era algo que a linguagem não entendia o próprio navegador não entende então a gente precisava dessas ferramentas auxiliares mas hoje a gente já tem os módulos ESM ou ECMAScript módulos ECMAScript é só o nome oficial da linguagem a linguagem javascript na verdade é uma especificação uma especificação seguida pelos navegadores para essa linguagem que os navegadores entendem então existe um nome formal para essa especificação que é ECMAScript que é uma organização chamada ECMA que é especializada nesse tipo de especificação enfim você pode pesquisar mais sobre isso mas isso não é importante o importante é que o nome formal da coisa é ECMAScript e por isso a gente chama eles de ESM ou ESModules por quê? porque eles se chamam ECMAScript módulos e como você viu eles são um recurso nativo da linguagem javascript a gente não precisou colocar nada lá no nosso html para ele funcionar a gente colocou ali escreveu botou lá o type módulo que é essa parte necessária mas funcionou normalmente ele levou um tempo até ser adotado por todos os navegadores por quê? porque quando uma nova funcionalidade é inserida na linguagem javascript os navegadores eles não suportam ela imediatamente então a própria equipe que desenvolve o navegador precisa implementar aquela nova funcionalidade do javascript por exemplo imagina que você usa o navegador google chrome navegador bem famoso e se hoje lançarem uma nova funcionalidade no javascript pode ser que ela ainda não funcione no google chrome o pessoal que desenvolve o aplicativo do google chrome precisa implementar dentro dele para que ele reconheça aquele novo recurso é mais ou menos o que aconteceu com esses módulos aqui eles demoraram a ser adotados levou bastante tempo só que hoje em 2023 quando eu estou produzindo esse conteúdo aqui ele já é uma forma adotada pelos navegadores modernos qualquer navegador moderno hoje suporta isso que a gente viu agora há pouco no VS Code então se você utiliza o firefox o chrome o edge o brave o opera qualquer navegador desse mais moderno certamente vai ter acesso a essa funcionalidade então você pode utilizar ela hoje sem medo beleza eu particularmente não recomendaria você utilizar o common js mais a menos que você queira compatibilidade com navegadores muito antigos por exemplo o internet explorer certo a gente sabe que o internet explorer é um navegador antigo que não é suportado mais hoje em dia a própria microsoft não atualiza ele mais só que algumas pessoas utilizam versões desatualizadas do windows e ainda utilizam o internet explorer então se por acaso o público do seu site está usando lá o internet explorer atrasado talvez você queira tomar cuidado com o que você utiliza ou não mas no geral os módulos ESM já são bem seguros de você utilizar vai funcionar em qualquer navegador beleza então eu quis trazer essa diferença aqui mais como uma curiosidade para você saber toda essa história por trás dos módulos que é importante e não só dos módulos como eu disse qualquer recurso da linguagem é legal que você se atende se ele é suportado nos navegadores e aí eu vou fazer um parêntese aqui para a gente conhecer uma ferramenta muito legal também que é o can I use você vai abrir o seu navegador e você vai procurar por can I use certo você pode inclusive usar o seu mecanismo de buscas então can I use aqui ele vai abrir esse site aqui can I use.com e traduzindo em inglês de forma literal posso usar esse can I use significa posso usar e aí a gente consegue nesse site aqui ver se um determinado recurso da linguagem já foi implementado pelos navegadores e ainda em qual versão do navegador olha que coisa legal eu vou colocar aqui ESModules que foi o que a gente acabou de aprender vou pesquisar e olha aqui JavaScript Modules via Script Tag que foi o que a gente acabou de fazer olha só é o script do Type Module que a gente viu olha que bacana o Chrome já suporta certo o Edge já suporta o Safari já suporta o Firefox suporta o Opera ele também suporta aqui beleza e a gente consegue ver que o Internet Explorer como eu disse ele não suporta que ele é um navegador antigo mas a gente tem até as versões de dispositivos móveis que as vezes demoram um pouco mais para receber as funcionalidades já tem também suporte a módulo todo esse verdinho aqui quer dizer que tem o suporte beleza então sempre que você tiver com dúvida de algum recurso você pode vir aqui e pesquisar e ver se ele está disponível nos navegadores se ele vai funcionar corretamente você pode ficar tranquilo aí que você consegue saber se você está utilizando uma coisa suportada beleza voltando então para a nossa apresentação caminhando para a parte final da nossa aula aqui a gente já aprendeu as funções já aprendeu a compartilhar entre arquivos utilizando os módulos e agora a gente vai conhecer o NPM algo que vai abrir todo um novo horizonte de possibilidades para você porque o NPM ele é um gerenciador de pacotes que também é um repositório de pacotes escrito em JavaScript para uso com o Node.js certo o que isso significa Isaac o que é um gerenciador de pacotes pacotes no JavaScript ou de certa forma módulos um pacote na verdade ele é um conjunto de funcionalidades um conjunto de módulos que serve para resolver um determinado tipo de problema então imagina que na sua aplicação você tem lá um calendário e você quer trabalhar com datas e coisas do tipo o JavaScript ele tem recursos ali para lidar com datas mas eles são limitados então pode ser que você queira desenvolver funcionalidades mais avançadas relacionadas a datas fazer o cálculo de quantos dias faltam para uma determinada data quantos meses se passaram desde uma determinada data tudo isso poderia ser trabalhoso de implementar só com o conteúdo nativo da linguagem JavaScript que é o que a gente tem visto até agora mas existem outros desenvolvedores outras equipes de desenvolvedores que já passaram por esses problemas e já desenvolveram soluções para resolver esses problemas é um problema antigo um problema comum e aí você consegue pegar ali um determinado módulo ou um conjunto de módulos igual a gente viu agora um conjuntinho de arquivos ali e você consegue disponibilizar isso para outras pessoas e através dessas sintaxes de módulos que a gente acabou de aprender a gente viu que a gente pode pegar esse conteúdo do arquivo e usar nos nossos próprios arquivos então você consegue utilizar os módulos desenvolvidos por outros programadores também e aí o NPM ele é uma ferramenta que a gente vai utilizar para gerenciar pacotes na nossa aplicação esses pacotes são esses módulos de terceiros que a gente também chama de bibliotecas uma biblioteca é como se fosse um conjunto de módulos ali então com o NPM a gente consegue instalar esses módulos a gente consegue desinstalar a gente consegue atualizar como eu disse aqui ele ajuda no gerenciamento geral dos módulos extras em um projeto JavaScript então a gente consegue criar um projeto ali e usar o NPM para dizer eu quero instalar determinada biblioteca aqui no meu projeto porque como eu disse aqui em cima o NPM ele também é um repositório de pacotes então ele também é um site na internet lá que armazena vários módulos milhões e milhões de módulos desenvolvidos por programadores do mundo todo e você consegue acessar esse NPM como se fosse uma loja certo imagina aí a loja de aplicativos do seu smartphone tem lá Google Play você vai lá na Google Play você baixa ali um determinado aplicativo ah eu preciso de um aplicativo para fazer exercício físico em casa você vai lá na Google Play procura um aplicativo instala ele no seu celular sempre que aquele aplicativo tiver alguma atualização a Google Play te avisa olha só esse aplicativo seu aqui tem uma versão nova se você quiser desinstalar você também consegue utilizar a Google Play para desinstalar e tirar completamente aquilo do seu celular o NPM ele funciona de forma bem parecida pegando aí uma coisa uma comparação ele vai funcionar da mesma forma você vai poder instalar bibliotecas vindas lá do repositório do NPM pode atualizar elas quando for necessário manter ali gerenciar a versão e se você quiser você também pode remover facilmente dos seus projetos então se a gente trabalhasse só com arquivos em tempos muito antigos quando a gente quando a web ainda era mais primitiva o que as vezes você precisava fazer se você quisesse compartilhar um determinado bloco de código você pegava o arquivo copiava o arquivo para o outro site e pronto você compartilhou só que aí imagina só toda vez você tem que ficar gerenciando poxa esse arquivo aqui é de uma biblioteca aquele outro é de outra biblioteca aí você tem que ficar sempre manualmente copiando de um site para o outro hoje em dia isso não é mais necessário com a ajuda do NPM então vamos dar uma olhada vamos conhecer como é que a gente usa o NPM vamos lá eu estou aqui no site do NPM certo? o site oficial do NPM que é npmjs.com e dentro dele a gente consegue pesquisar pacotes como eu disse ele funciona como um repositório de pacotes como uma lojinha então eu poderia vir aqui e pesquisar por exemplo um pacote chamado Zod é um pacote que eu conheço eu já utilizei eu utilizo constantemente ele é muito útil a gente pode digitar o nome dele aqui e pesquisar e a gente ele traz aqui para a gente uma lista de resultados e esse primeiro aqui é a página referente ao pacote Zod que é o pacote que eu falei que eu estava procurando aqui e a gente consegue ver várias informações sobre ele a gente consegue ver as dependências dele então a gente consegue dizer se esse pacote depende de outros pacotes também é possível a gente consegue ver aqui quantos downloads semanais ele tem então ele já tem aqui 6 milhões de downloads semanais então é um pacote bem popular tem a versão dele tem a licença que é se você pode utilizar ele nos seus projetos gratuitamente ou não tem o tamanho dele enfim várias informações quem são os colaboradores que desenvolveram esse pacote e aí aqui você pode pesquisar por qualquer coisa certo vamos pensar num problema comum do dia a dia que certamente outros programadores já resolveram e que a gente não precisa resolver de novo a gente não precisa ficar reinventando a roda vamos lá imagina que você está fazendo um site e aí você no seu site você pede lá para o usuário informar o CPF dele CPF ou CNPJ e aí você quer no seu programa no seu script verificar se aquele CPF é um CPF válido o que você poderia fazer você poderia ir lá no Google e pesquisar no Google como eu faço para validar um CPF e ele vai te dizer lá o procedimento certo e aí você vai poder implementar por conta própria mas convenhamos isso é uma coisa que certamente vários outros programadores já fizeram antes já sabem como fazer a gente não precisa ficar quebrando a cabeça para fazer de novo então eu posso vir aqui no NPM e procurar por exemplo validador de CPF procurar assim mesmo olha só e aí olha que bacana tem vários resultados aqui de vários programadores que disponibilizaram o código deles para a gente poder utilizar e ganhar tempo ser mais produtivo tem esse primeiro aqui documento traço validação traço BR olha só pacote de validação de CPF de forma rápida e simples vamos clicar aqui para a gente conhecer isso aqui olha que bacana ele mostra para a gente como é que a gente instala como que a gente usa a gente usa o import olha que legal acabamos de aprender a gente vai usar o import lá do nosso dessa biblioteca aqui né documento validação BR e depois a gente só precisa utilizar esse formato aqui ele ensina a gente a utilizar ah quantos downloads semanais esse pacote tem apenas um ele não é lá um pacote tão utilizado por vários programadores mas ele está aqui se você quiser você poderia utilizar só tome cuidado porque você está colocando essencialmente código de outras pessoas no seu projeto código que não foi você que escreveu você não tem tanto controle sobre ele então é importante você se atentar aí se a biblioteca que você está incluindo ela realmente vale a pena se ela é segura certo? é muito importante que você preste atenção nesse tipo de coisa você está pegando funções aí de outras pessoas você não sabe se isso é uma função maliciosa que vai deixar uma vulnerabilidade no seu site então sempre é bom a gente prestar atenção nisso olha só tem uma segunda aqui CPF Check é um validador de CPF moderno super leve vamos dar uma olhada nele olha que bacana esse aqui já é mais popular ele tem mil downloads semanais então tem bastante gente que está utilizando toda semana mais ou menos mil pessoas baixam essa biblioteca aqui olha só ele é um gerador validador e formatador de CPF então ele tem embutido vários como eu disse uma biblioteca um pacote ele é um conjunto de várias funcionalidades então aqui você pode ver que ele já faz várias coisas então ele tem o passo a passo aqui de como utilizar e tudo mais então vamos utilizar um desses pacotes aqui no nosso código para a gente testar eu vou voltar para o Zod a gente vai mostrar então como que faz para a gente utilizar ele nos nossos projetos eu vou pesquisar aqui beleza já achamos a página dele e aí eu vou voltar rapidinho no VS Code para a gente poder criar uma nova pasta aqui chamada NPM e aí dentro dela eu vou criar os arquivos separados para a gente não confundir os assuntos aqui beleza então vou fechar aqui que a gente não vai precisar mais disso e aí agora tem um detalhe importante aqui quando a gente vai falar sobre o uso do NPM eu vou abrir aqui o terminal do VS Code vamos limpar isso aqui o terminal do VS Code você pode abrir ele clicando aqui em terminal novo terminal e aí eu acho que eu já mostrei ele antes a gente instalou lá na primeira aula o Node o Node era para a gente trabalhar com o Javascript no nosso computador ou seja fora do navegador e aí o NPM como eu li lá no slide ele é para a gente trabalhar com pacotes no Node ué Isaac como assim? então quer dizer que a gente não pode usar o NPM no navegador não é isso a gente vai utilizar sim isso no navegador já vou te mostrar como só que para a gente executar esse tipo de coisa a gente precisa do Javascript na nossa máquina instalada então para isso você precisa ter o Node e se você fez aquele passo a passo de instalação que eu mostrei lá na primeira aula ao fazer isso aqui você tem o Node que foi instalado na versão 18.18 e você tem de brinde o NPM também então ele já vem por padrão com o Node NPM é a sigla para Node Package Manager ou seja gerenciador de pacotes do Node do inglês então a gente pode vir aqui e colocar NPM menos menos version e aí ele vai devolver para a gente a versão que está instalada está instalada a versão 9.8.1 isso quer dizer que ele já está funcionando nesse meu computador e eu consigo utilizar os comandos do NPM e aí com o NPM a gente trabalha com comandos aqui do terminal então com o tempo você se acostuma certo com esses comandos aqui mas basicamente tem três comandos principais que a gente vai estar utilizando aqui primeiro de tudo a gente precisa acessar uma determinada pasta onde está o nosso projeto então aqui no caso eu vou acessar aqui a pasta aula4 barra NPM então acessei aqui essa pasta porque eu quero utilizar o NPM nela é importante que você tome cuidado com em qual pasta você está utilizando NPM tá e aí eu vou colocar aqui ó NPM init esse comando NPM init vai criar um novo projeto do NPM pra gente um novo projeto com o Node então eu vou dar enter aqui e ele vai me perguntar algumas coisas olha só esse utilitário vai te ajudar na criação de um novo projeto é basicamente o que ele está falando aqui certo qual que vai ser o nome desse pacote vamos dar um nome aqui ó vou colocar aqui ó aula sobre NPM ele não precisa ser necessariamente o mesmo nome da pasta tá isso aqui é só um nome caso você por exemplo vá utilizar isso aqui né compartilhar ele com outras pessoas ele vai ter esse nome aqui né lá no NPM igual a gente viu o CPF check lá a gente também pode optar por dar uma versão pra esse nosso projeto né pra gente ir controlando em qual versão ele está não precisa informar nada aqui por enquanto pode dar uma descrição também se você quiser a gente não vai compartilhar isso aqui com ninguém então não precisa por enquanto olha só o ponto de entrada qual que é o arquivo principal desse projeto pode ser index.js não tem problema a gente pode deixar esse comando de teste aqui em branco isso aqui é pra quando você quer testar o seu código isso aqui também é repositório do git é uma ferramenta que ajuda a gente nos nossos projetos pode deixar em branco também palavra-chave pra você ser encontrado lá no NPM também podemos deixar em branco o autor que aí sim você pode colocar o seu nome se você quiser olha só vou colocar aqui ó Isaac Pontes beleza e a licença que seria se o seu código que tá nesse projeto aqui ele é gratuito ele é de código aberto qual é o tipo de licença dele beleza podemos deixar em branco também aí ele vai criar então né tudo isso aqui essas informações a gente pode dar sim aqui e aí ele criou pra gente esse projeto na minha máquina ele deu esse errinho aqui esse aviso na verdade não é um erro só que o meu NPM tá desatualizado né que tem uma versão mais recente mas você não precisa necessariamente usar a versão mais recente não tá só não usar uma versão muito antiga beleza vamos lá agora que a gente fez isso ele criou pra gente esse arquivo aqui ó package.json json é um arquivo parecido com o javascript só que na verdade ele usa um formato específico certo uma notação específica aqui que é essa de chaves e aí ele usa esse par aqui ó de propriedades e valores tá então você coloca aqui entre aspas né o nome de uma propriedade dois pontos e aí o valor dela beleza e aí basicamente esse arquivo aqui é um arquivo de configuração digamos assim é o arquivo que vai trazer informações sobre o nosso projeto como o nome dele a versão em que ele tá e a gente vai ter aqui eventualmente as nossas dependências ou seja quais os pacotes que nós estamos usando vamos lá vamos instalar o Zod pra gente ver como é que a gente faz isso ó aqui seguindo a documentação certo sempre que você tiver qualquer dúvida de como usar alguma ferramenta você vem aqui no npm vai no github do projeto ou no repositório dele procura a documentação dele certo ele vai informar como é que você faz pra utilizar olha só tem aqui uma introdução beleza explica aqui como é que ele funciona e aí ó nesse sumáriozinho aqui a gente tem a introdução dele beleza instalação vamos clicar aqui ó olha que legal tem os requisitos beleza legal ele vai trazer aqui algumas informações específicas sobre requisitos e aí a gente vai ter então o uso básico né dessa ferramenta vamos tentar utilizar ela vamos lá ela serve pra que pra gente criar validações aqui no nosso código então o que eu vou fazer eu vou simplesmente importar eu vou instalar ele primeiro certo então a gente tem aqui ó a forma como a gente instala utilizando o npm tá npm install zod o comando npm install como o próprio nome diz ele serve pra gente instalar um pacote lá do npm então você vai utilizar bastante isso aqui no seu dia a dia beleza nesse caso a gente quer instalar o zod então é só a gente executar esse comandinho aqui prontinho ele adicionou um pacote pra gente né que é o pacote do zod e aí ele criou mais algumas coisas aqui no nosso projeto olha que bacana a gente tem agora esse package traço lock esse arquivo aqui ele é um arquivo que a gente não mexe muito nele não tá você não precisa se preocupar tanto com ele ele serve pra travar a versão das dependências das suas bibliotecas ali então ele serve pra você travar em qual versão está sendo utilizada atualmente dessas dependências é simplesmente um arquivo auxiliar e tem também a pasta node modules essa pasta é bem importante é nela que vai ficar o código das bibliotecas que você instala certo então aqui ó a gente tem a pastinha com todo o código do zod tá então você consegue vir aqui e ver olha só o que que o zod faz né todos os códigos da própria biblioteca olha que bacana isso aqui foi outra pessoa que desenvolveu beleza então a gente tem várias das funcionalidades dele aqui tá e aí agora a gente pode a gente não precisa ficar abrindo essa pasta node modules não foi só pra eu te mostrar beleza e agora no nosso código a gente pode criar os nossos próprios arquivos vou criar aqui o index.js e aí com esse index.js eu posso agora importar o meu conteúdo lá da node modules e como é que eu faço isso eu faço assim ó import igual a gente viu antes né e aí ó se a gente for seguir a documentação aqui do zod olha como é que ele manda a gente fazer ó import z from zod a gente vai colocar aqui ó import z from zod e aí repara que aqui eu não precisei informar o nome do arquivo específico por quê? porque o npm ele é capaz de interpretar isso aqui e saber que a gente tá pegando lá da biblioteca então a biblioteca ela vai exportar um conjunto de coisas aqui a gente não precisa especificar os arquivos exatos que a gente quer então quando você estiver usando os arquivos do node modules você pode lidar com eles assim ó diretamente beleza? não precisa botar ponto, ponto, barra tá vendo? ó ponto, barra node modules barra, zod barra e aí o arquivo específico não precisa tá? você pode colocar só o nome da biblioteca ok a gente já tem isso aqui agora vamos lá vamos fazer o seguinte ó vamos ver como é que a gente faz pra usar pra gente utilizar ele aqui ó a gente cria um esquema de validação né? olha que bacana eu vou criar aqui ó const é mais esquema igual tá lá na documentação olha só z ponto string e eu quero validar pra ver se um valor é uma string tá? e aí como é que a gente vai fazer aqui agora? mais uma vez a gente pode ver aqui ó que ele consegue utilizar essa funcionalidade aqui pra fazer essas verificações então olha que bacana eu poderia vir aqui e como é que a gente faz pra gente utilizar então esse nosso mais esquema a gente vai colocar ele aqui ó mais esquema ponto e aí eu utilizo o parse igual tá lá na documentação certo? eu tô seguindo mais ou menos o que tá escrito lá e a gente passa um valor aqui então se eu passar aqui o meu nome ó Isaac e aí eu fizer a mesma coisa por exemplo com um número então ponto parse eu vou botar aqui 42 vamos lá vamos ver o que vai acontecer eu vou salvar isso aqui e dessa vez eu vou utilizar o node lembra do node? mostrei lá no comecinho com o node a gente conseguia vir aqui e colocar node passar o nome de um arquivo e ele executaria esse arquivo pra gente vamos dar uma olhada aqui olha só eu vou executar aqui ah sim ele deu olha que bacana que curioso né ele deu exatamente o mesmo erro que a gente teve lá no navegador né por quê? porque a gente também precisa vir aqui e especificar o type module olha só ele tem o common js e ele tem o module beleza a gente tá utilizando aqui o module mesma coisa do navegador agora sim vamos tentar vou executar aqui node index.js e olha que bacana ele deu o que a gente queria ele deu um erro olha só ele deu um erro do zod então olha aqui ele tá dizendo que ele esperava uma string e ele recebeu um número e é exatamente pra isso que essa biblioteca que serve pra validar um determinado valor então se você perguntar lá no navegador se informe um número e a pessoa informar uma coisa que não é um número você consegue fazer essa validação e por aí vai beleza então a gente viu que já tá funcionando a gente consegue fazer isso aqui e aí agora a gente pode ver também como utilizar isso no navegador beleza então eu mostrei isso aqui no node mas a gente poderia ter aqui um arquivo index.html nesse arquivo html eu vou botar aqui né aula sobre npm vamos botar aqui aula sobre npm beleza e agora eu vou importar o meu script vou botar aqui um script do tipo módulo e vou dizer que ele tá no arquivo index.js beleza vamos fechar esse terminal aqui salvar esse conteúdo vamos abrir isso agora no navegador vamos lá vou abrir com liveserver e beleza o que aconteceu vamos dar uma olhada aqui no console olha só ele deu um erro aqui certo vou atualizar a página aqui ó você vê que ele deu um erro falhou ao resolver o módulo zod né por que porque no navegador ele só é capaz de trabalhar com os caminhos né relativos tá então a gente precisaria vir aqui colocar assim ó no nosso index.js aqui ó .bar node.modules barra zod barra e aí a gente teria né os arquivos aqui dele então eu poderia vir aqui em barra lib barra acredito que seja esse aqui ó index.mjs né que seria um arquivo de módulo beleza esse é o arquivo principal dele se não me engano vamos dar uma olhada aqui vou salvar vou atualizar a página agora sim olha que bacana ele deu lá o erro do zod né que é o que a gente queria porque a gente informou um valor errado aqui tá e aí se eu inclusive colocar aqui agora um console.log nesse valor aqui ó salvar vou atualizar você vê que ele mostrou pra mim ó o Isaac beleza então quer dizer que ele conseguiu fazer essa validação aqui que é uma string né se eu colocasse um número aqui ó 42 salvar voltar agora sim ó deu erro beleza então o zod ele é uma ferramenta pra ajudar a gente nessas validações tá e aí a gente consegue utilizar ele fazendo isso aqui só que convenhamos isso aqui não é muito prático né você vai criar ali beleza você poderia fazer dessa forma aqui só que aí você teria que pegar todo o conteúdo dessa pasta node modules e jogar ele lá pro seu site você precisaria incluir essa pasta node modules e isso no longo prazo é um problema porque essa pasta ela costuma ficar bem pesada certo ela costuma ficar com bastante coisa e aí qual que é o truque pra gente resolver esse problema aqui e não precisar trabalhar mais né utilizando esse formatinho aqui eu sei que a gente já falou sobre bastante coisa nessa aula a gente falou sobre funções sobre módulos sobre o npm e aí pra encerrar e fechar com chave de ouro agora a gente vai falar sobre os empacotadores que são as ferramentas que vão ajudar a gente a utilizar o npm na web utilizar o npm no navegador por quê? como o próprio nome diz é uma ferramenta que vai empacotar todo o código javascript necessário pro funcionamento de um projeto em uma saída otimizada e fácil de incluir em qualquer site removendo a necessidade do npm e da pasta node modules então você não vai precisar mais ficar fazendo aquele npm install vai ser só pegar a saída do pacote final ali jogar no seu site e ele vai funcionar então basicamente eu trouxe aqui como é que ele funciona como é que na prática isso acontece você vai desenvolver o seu projeto usando npm normalmente todos os seus benefícios igual a gente tava fazendo ali e aí quando você terminar você vai empacotar tudo você vai usar a ferramenta pra juntar aquilo tudo em uma única pasta uma única saída pronta pra incluir no seu site e aí vamos ver como é que a gente faz isso existe no javascript um empacotador bem famoso que é o webpack ele era muito utilizado até uns anos atrás era o mais popular mas hoje a gente já tem alternativas ainda mais fáceis e mais rápidas beleza e a gente vai conhecer uma delas nessa aula aqui que é o vit mas antes da gente seguir eu vou te mostrar rapidinho como o webpack funciona olha só o que a gente vai precisar fazer aqui eu vou abrir o meu terminal e aí eu vou instalar o webpack que é essa ferramenta que eu falei eu vou vir aqui vou te mostrar só como ele funciona pra você pegar a ideia geral da coisa eu vou dar um npm install webpack e eu posso inclusive especificar mais de um pacote por vez então eu vou colocar também aqui a webpack traço cli que é a ferramenta de linha de comando do webpack beleza dei aqui o npm install ok legal ele instalou pra mim você pode ver que ah sim eu acabei fazendo uma coisa errada aqui falei pra você se atentar no começo da aula e eu mesmo não me atentei vamos excluir isso aqui eu tô na pasta errada repare que ele tinha instalado o webpack na pasta mais externa aqui então vamos fazer a correção eu vou entrar aqui na pasta aula 4 e eu vou então depois entrar também na pasta npm beleza agora sim tô na pasta correta vou executar npm install webpack e webpack traço cli beleza ele vai instalar essas duas ferramentas pra mim e aí com essas duas ferramentas instaladas você pode ver que agora elas estão aqui na lista de dependências do meu projeto e aí a gente vai fazer o seguinte a gente vai usar essa ferramenta eu vou colocar aqui npx que é um comando do npm pra gente executar uma determinada biblioteca por isso npx né x de execute tá então npx webpack que eu quero executar o webpack e eu vou informar pra ele o arquivo que eu quero empacotar e eu vou passar aqui ó index.js só que antes a gente vai fazer uma correção certo por que lembra que eu falei que agora a gente não precisa mais a gente não vai precisar mais usar esse caminho relativo aqui eu quero que ele funcione do jeito fácil igual lá no node eu quero que ele funcione assim ó tá então vamos salvar isso aqui e agora eu vou dizer pro webpack empacotar pra mim o meu arquivo .barra index.js certo ponto barra porque é a pasta atual vamos lá vou dar um enter aqui vamos ver o que vai acontecer e beleza ele deu umas mensagens aqui ó ele liberou aqui ó ele emitiu esse arquivo pra mim deu uns avisos mas funcionou deu tudo certo e agora aqui do lado você pode ver que a gente tem uma pasta dist né dist é geralmente um nome comum usado pra nossa pasta que a gente consegue distribuir né ou seja tudo que tá nessa pasta aqui agora eu posso incluir né distribuir tranquilamente pra qualquer site que vai funcionar sem problema nenhum olha só que legal e além disso ele ainda fez várias otimizações no meu arquivo repara que o meu arquivo ele agora tá completamente ilegível olha isso aqui ele pegou todo o código e ele otimizou o máximo que ele pôde pra ocupar menos espaço né pra a página carregar mais rápido no navegador então ele já otimizou e importou tudo todo o código que era necessário pra essa minha aplicação aqui funcionar e aí agora no meu index.html tem uma sacada importante aqui que aqui esse index.js ele não funciona mais o que eu preciso fazer eu preciso incluir esse arquivo aqui certo que ele tá prontinho pra ser executado no navegador então eu consigo vir aqui ó e colocar aqui ponto barra dist barra main.js então eu tô modificando aqui agora né eu quero um arquivo diferente aí eu vou salvar isso aqui voltar ao navegador atualizar a página e você vê que o zod agora tá funcionando né repara que a gente fez todas essas mudanças o meu arquivo index aqui ele tá utilizando a sintaxe mais simples né tô utilizando aqui tudo direitinho e tá dando o erro né por causa do parse aqui tá e aí se eu quisesse mudar aqui né colocar então Isaac e ainda colocar qualquer outro código aqui como alert olá mundo vou salvar vamos voltar pro navegador tem um detalhe importante aqui agora repara bem que eu vou atualizar a página e ele continuou dando o erro aqui e não apareceu o nosso alerta por quê porque cada vez que eu executo cada vez que eu fizer uma modificação no meu código eu vou precisar executar a ferramenta de novo certo porque aí esse arquivo aqui não tem a versão mais atualizada a versão mais atualizada tá aqui então é bem simples eu só precisaria vir aqui executar o mesmo comando dar um enter aqui e ele vai emitir pra mim a versão atualizada certo a gente não consegue perceber muito isso aqui mas se eu voltar ao navegador você vê que agora o lá mundo já tá funcionando e aqui no console também já tá funcionando beleza então o que ele fez ele empacotou tudo que a gente precisava inclusive o próprio Zod e fez funcionar no navegador e então pra encerrar eu vou te mostrar a ferramenta que eu comentei mais cedo que é o VIT então vamos lá o que eu vou fazer aqui pra usar esse VIT vamos minimizar tudo isso aqui e aí eu vou abrir aqui o terminal que a gente vai precisar dele e eu vou sair da pasta npm repara que agora eu tô aqui na pasta aula e o VIT ele é uma ferramenta bem fácil de ser utilizada e quando a gente quer utilizar ele ele próprio já cria todo o projeto pra gente certo então a gente não vai precisar fazer npm init nada disso a gente vai usar um comando diferente a gente vai usar npm espaço create que é pra criar um novo projeto e aí eu vou passar aqui ó VIT certo VIT arroba latest tá esse arroba latest aqui é só pra gente instalar na versão mais recente tá ele nem é obrigatório eu gosto de usar pra pegar sempre a versão mais recente mas você poderia só colocar npm create arroba VIT tá e eu vou dar enter aqui olha o que vai acontecer ó ele mostrou uma mensagenzinha aqui ó que provavelmente vai aparecer pra você aí também se você nunca utilizou o VIT antes que é que ele tá perguntando aqui ó pra você usar esse comando você precisa instalar os seguintes pacotes create traço VIT tá esse pacote aqui ele vai ser instalado globalmente no seu computador tá então ele não vai estar vinculado a um projeto específico ele serve pra gente criar os projetos específicos aí eu vou dar sim aqui pode dar sim sem problema nenhum ele vai instalar o create VIT e aí ele vai tentar criar o nosso projeto aí a gente pode dar um nome pra esse nosso projeto vou colocar aqui ó aprendendo VIT beleza ele vai pedir pra gente selecionar um framework né um conjunto de ferramentas pra gente usar no nosso projeto e se você já ouviu falar aí né de coisas do mundo da programação web talvez você conheça VIEW, REACT são ferramentas bem famosas aí pra trabalhar com programação web a gente vai utilizar aqui ó esse Vanilla certo que é JavaScript puro sem nada extra a gente só quer JavaScript convencional beleza aí ele pergunta se a gente quer também selecionar uma variante né e aí a gente tem o JavaScript que é a linguagem que a gente tá trabalhando e tem o TypeScript que é uma outra linguagem um pouco mais avançada aí do JavaScript certo mas vamos utilizar o JavaScript que é o que a gente tá estudando aqui beleza aí você escolhe o seu setup ó queremos o Vanilla JavaScript e agora tudo pronto ele criou pra gente aqui do lado ó uma pastinha que já tem vários arquivos olha que bacana ele trouxe toda uma preparação ali pra gente e agora a gente consegue acessar essa pasta eu vou dar aqui ó cd aprendendo fit beleza vou rodar aqui o npm install isso aqui é importante porque ele criou essa pasta mas repare que aqui dentro tá faltando a node modules certo então a gente precisa instalar nossas dependências ainda manualmente então eu vou rodar aqui um npm install e ele vai instalar tudo que tá aqui ó no caso uma única dependência que é o bit tá e aí eu vou dar um npm install aqui ó legal ele já instalou todas as dependências necessárias para o bit funcionar ou seja todas as bibliotecas que ele precisa pra funcionar já foram instaladas se a gente vier aqui na node modules ó a gente vai ver que ele instalou o bit e ele instalou todas essas outras coisas aqui ó por quê porque essas outras pastas outras bibliotecas são necessárias para que o próprio bit funcione tá bom então ele vai fazer isso vai instalar isso aqui pra gente e agora a gente consegue executar essa nossa aplicação certo a gente consegue utilizar aqui o próprio comando que ele traz pra gente ó o npm ele permite que a gente utilize scripts também então lá com o webpack né o que eu fiz eu utilizei o npx webpack aqui a gente teria que fazer npx bit então a gente vai rodar aqui cada biblioteca tem o seu próprio comando de execução beleza assim ele não vai funcionar totalmente de forma correta porque eu estou na pasta errada de novo então vamos acessar aqui ó é aula 4 por isso que é bem importante você ficar atento a pasta beleza tem que estar sempre na pasta onde está o seu package .json você precisa estar sempre nessa pasta tá no caso aqui é aprendendo bit beleza agora sim npx bit né vou executar e olha só ele já trabalha de uma forma diferente aqui no terminal inclusive quando a gente utiliza ele a gente nem precisa do live server ele próprio já tem um servidor interno dele então a gente consegue ó acessar a nossa aplicação através desse link aqui e aí você pode reparar que tem uns arquivos aqui ó tem um arquivo html certo bem simples igual esses que a gente estava utilizando com um script aqui ó type module incluindo o arquivo main.js o que que tem nesse arquivo main.js ó tem um códigozinho aqui que a gente vai aprender ainda mais pra frente o que que faz e além disso ele está aqui no topo o importante é isso aqui ó ele está importando algumas coisas aqui especificamente essa linha aqui é bem especial ó que foi o que a gente aprendeu nessa aula ele está importando isso aqui ó setup counter lá desse outro arquivo olha só counter.js e aí aqui nesse arquivo a gente tem uma função que mais uma vez você não precisa se preocupar com o que que ela faz não tá mas aí aqui agora a gente já consegue abrir isso aqui no navegador certo seguir esse link aqui ó e aí ele tá ele traz essa página inicial aqui de boas vindas mostrando que está funcionando ele deu um hello vit né dizendo que beleza você conseguiu fazer tudo corretamente o vit já está preparado para você utilizar certo ele traz aqui umas funcionalidades bacanas aqui a gente pode inclusive excluir tudo isso aqui que não é necessário tá vamos excluir isso aqui vamos excluir esse arquivo aqui e dentro desse main.js aqui ó a gente vai excluir tudo certo excluir tudinho aqui inclusive você pode ver que ele está atualizando o terminal automaticamente para a gente então enquanto lá no webpack né a gente tinha que ficar rodando npx webpack toda hora apesar de que lá também tem como a gente automatizar esse processo tá não estou dizendo aqui que o webpack é ruim mas assim o vit ele já vem com tudo isso preparado para a gente ó eu salvo aqui você vê que ele já executa de novo para mim salvei ele já executou beleza então eu vou colocar um código qualquer aqui eu vou criar um arquivo mais uma vez vou criar uma função separada aqui vou chamar de olá.js vou exportar export a minha função olá e vou dar aqui um alert olá mundo e aí eu vou salvar esse código vou importar ela nesse arquivo aqui ó olá certo o próprio vscode traz para mim automaticamente e aí eu vou executar aqui olá beleza salvei ele atualizou aqui ó e lá no navegador já está funcionando o nosso olá mundo então isso é muito bacana certo o bit ele agiliza muito você vê a gente não precisou fazer nada a gente instalou ele com um comando aqui ele já tem toda a preparação pronta para a gente poder trabalhar com os módulos tá bom e aí a partir daqui a gente poderia instalar qualquer biblioteca do npm que a gente quisesse ela iria funcionar tá e no fim a gente ainda tem esse comandinho aqui ó o build certo que você tem duas opções você pode executar npx bit build igual tá escrito aqui e aí dá um enter e aí ele vai fazer esse empacotamento final olha só mesma pastinha dist você vê que isso aqui é uma convenção né o próprio bit trabalha igual o webpack só que aqui ó ele já incluiu pra gente o próprio arquivo html certo incluiu aqui ó o javascript já otimizado também beleza então a gente consegue fazer isso com esse comando aqui ou utilizar os scripts do npm né que foi uma coisa que eu não falei mas que é um detalhe aqui certo você tem aqui no nosso arquivo package.json essa lista de scripts e isso permite que a gente execute comandos a partir de nomes mais fáceis tá então por exemplo a gente tem aqui ó o comando build né que seria pra construir o nosso site como que você faz pra executar esse comando aqui você vem e utiliza npm um run que seria de rodar né de executar e aí eu passo esse nome que tá aqui ó certo esse primeiro nome aqui então npm run build ele vai fazer a mesma coisa desse comando aqui de cima só que ele é um comando mais fácil de lembrar você não precisa ficar lembrando que ah beleza é exatamente bit build não precisa só você dar esse comando aqui que ele já funciona mesma coisa ó pro bit que a gente tinha feito mais cedo certo você pode executar aqui ó npm run dev né que é um nome convencional da gente utilizar pra gente executar a nossa aplicação em modo de desenvolvimento por isso dev né a gente tá rodando em modo de desenvolvimento posso dar um enter aqui ó e ele vai então no final executar beleza mas pra gente finalizar aqui né eu testar o última última parte aqui eu posso agora vir nesse arquivo html que você pode ver que foi incluído automaticamente pra mim ó esse arquivo aqui ó index index barra e certo esse mesmo arquivo aqui e eu consigo pegar essa pasta dist vou jogar ela cá na raiz ó pra você ver que assim eu posso pegar esse conteúdo e jogar onde eu quiser hospedar ele na internet certo uma hospedagem né você pode contratar uma hospedagem de sites pegar essa saída aqui e colocar lá na sua hospedagem tranquilamente tá então vamos lá vamos fechar isso aqui fechar eu vou pegar essa pasta aqui ó vou jogar ela pra raiz mas por algum motivo ele não funcionou vamos lá beleza ele acabou dando um erro aqui não sei bem por que mas a pasta está aqui ó com os arquivos isso que é o importante beleza eu consegui copiar e aí ó você pode pegar essa pasta dist jogar ela em qualquer lugar tá nem precisa ser inclusive a pasta dist né poderia ser só o conteúdo dela posso jogar ele aqui ó do lado de fora certo fora do código das nossas aulas e aí eu vou abrir isso aqui com o live server e aí olha que bacana olá mundo ou seja o nosso código javascript funcionou certo com módulos e tudo e ele juntou tudo em um único pacotão aqui ó otimizado já tá então agora com esse vit você consegue fazer esse build né construir a versão que você pode distribuir aí do seu site do seu projeto e tudo isso de forma bem fácil utilizando o vit beleza então é uma ferramenta que eu recomendo que você fique de olho aí que ela vai ser bem útil pra você eu tenho certeza pra você utilizar aí o javascript de forma mais avançada e isso conclui a nossa aula nós vimos então como trabalhar com as funções no javascript eu sei que foi muito conteúdo nessa aula aqui mas se você ficou com dúvida você pode voltar e assistir de novo não precisa ter pressa certo esse é um conteúdo longo extenso mas ele é bem importante tá então ele vai ser bem útil aí pra frente quando a gente for utilizar aí nas próximas aulas e aí agora a gente vai então pra parte dos exercícios o que você vai fazer a partir de agora pra treinar isso que a gente viu nessa aula aqui e fixar todo esse conteúdo vamos lá tem quatro exercícios de novo dessa vez primeiro você vai criar dois arquivos javascript um chamado main.js igual eu botei aqui e o outro chamado funções.js no arquivo de funções você vai exportar uma função chamada dobro que recebe um número como parâmetro e retorna o dobro desse número e aí lá no arquivo main.js você vai importar essa função dobro e vai usar ela pra calcular e exibir o dobro de um número com o prompt tá então você vai utilizar lá igual a gente tinha feito até agora bem facinho só pra você poder treinar mesmo aí por conta própria o uso das funções e dos módulos tá bom depois disso a gente vai pro exercício dois que ele é meio como uma continuação desse primeiro e você vai criar também mais duas funções lá no arquivo de funções uma pra somar e a outra pra subtrair e elas vão aceitar então dois números ali como parâmetro igual a gente também fez nessa aula aqui e vão retornar o resultado em seguida você vai importar essas funções lá no arquivo main e vai criar um menu interativo utilizando ali as repetições e as condicionais que a gente já viu anteriormente tá vai criar ali um menuzinho que vai permitir que o usuário escolha entre calcular o dobro a soma ou a subtração né então você mostra lá num alerta pra ele escolher opção um dois ou três ah eu quero a opção dois que é somar e aí você vai executar a soma do número você vai perguntar ele qual o número que ele quer vai executar a soma do número beleza e aí tem um detalhe aqui ó eu quero que você utilize funções sempre que achar necessário pra organizar o seu código então você não precisa utilizar a função só pra aqueles bloquinhos menores de por exemplo somar ou subtrair vai ter outros momentos que você vai querer agrupar os seus códigos em funções então experimenta aí treine o uso das funções pra você poder reutilizar o seu código né então sempre que você tiver ali um código muito repetitivo usa as funções pra poder tornar ele mais otimizado beleza passando aqui pros próximos exercícios tem um outro aqui que é pra você criar um novo projeto certo você vai usar o npm vai criar um projeto com npm utilizando o npm nit que a gente aprendeu nessa aula aqui e vai instalar o pacote low dash certo igual tá escrito aqui ó você vai lá no npm você vai pesquisar por esse pacote vai ver como que instala ele e vai ver como que usa em seguida você vai nesse projeto que você criou importar e usar a função kebab case pra criar frases sem espaços e letras minúsculas então você pode pesquisar lá como que usa e utilizar também bem simples também tá e aí nesse exercício aqui eu nem tô dizendo que você precisa usar o navegador se você quiser pode utilizar o node igual a gente fez você cria o seu arquivo lá javascript e chama ele no terminal com node.node o nome do seu arquivo tá mas se você quiser utilizar com o navegador também não tem problema pode usar com aqueles detalhes extras lá do funcionamento do npm com o navegador então fica a seu critério e por último você vai criar um projeto com o bit depois nesse projeto você vai criar um módulo com duas funções ou seja você vai criar um arquivo separado e vai exportar nele duas funções uma pra calcular quantos dias faltam pra uma data e outro pra calcular quantos anos se passaram desde uma data depois disso você vai criar um prompt no seu arquivo principal né separado desse módulo que vai então pedir uma data de nascimento do usuário e ele vai calcular quantos anos a pessoa tem hoje né no dia presente e quantos dias faltam pro aniversário dela tá então você vai utilizar vai utilizar o bit pra criar esse exercício aqui e vou dar uma dica aqui você pode utilizar um pacote do npm chamado dijs certo d-a-y-j-s você pesquisa lá no npm ele é um pacote pra trabalhar com datas e ele pode te ajudar nesse exercício aqui então você vai pesquisar lá no npm como utilizar o dijs e vai utilizar ele pra resolver esse exercício aqui beleza então boa sorte aí certo são exercícios um pouco mais complicadinhos mas eu tenho certeza que vai te ajudar a fixar todo esse conhecimento que a gente viu nessa aula aqui como sempre se você tiver qualquer dúvida você pode deixar nos comentários desse vídeo a gente vai tentar te ajudar você também pode reassistir a aula com mais calma certo então reassista quantas vezes precisar treine aí e eu tenho certeza que você vai fixar esse conhecimento aqui e vai melhorar aí como desenvolvedor javascript ok então por essa aula era só né eu já falei bastante aqui não se esquece de seguir a gente nas redes sociais se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum dos nossos novos conteúdos segue a gente lá no instagram no linkedin em todas as redes a gente está lá sempre compartilhando conhecimento aí de programação gratuitamente fazendo a comunidade de programadores do Brasil evoluir beleza eu vou ficando por aqui e até a próxima aula e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.